Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Bom, vamos ver o backup, já desmulta o Bida já. Vamos sem Bida no pistol, será que vai dar merda? Se der merda é culpa do Bida. Olha o falinzão, olha o falinzão, o maroto no pistol novamente, já levou um. E já deitou, nossa que ruim, 4x2. Será que eles fizeram um acordo de não ficar vertigo? Pode ser, velho. Pode ser. Por enquanto eu não sei se eu agradeço, viu? Porque a última vez, a última vez que eu vi a Fury jogando vertigo, meu pai. Fé, literalmente, muita fé. E que baile no pistol aqui, não deu nóis, mano. Já começamos bem, deixa eu desmultar o Bida aí. A última vez que nós jogamos o Fury, eu tinha o Art. E os últimos dois mapas da Fury nesse paciente aqui, o Art arrebentou o Bidão. Ai, ai, ai. O Bida, o Bida, o Art tava embaçado. E o Bida também, mas o Art tava embaçado. A última vez que eu ganho o Fury, tava com o Art aqui. Tava. Sim, a gente tava com o Art. Sim, a gente tava com o Art. Então vamos ver se vai tá embaçado. E cai aqui também, a gente começou matando 3. Mas olha o perigo, o Fury tá com o de vida. Olha o que vai aprontando a equipe da Win aqui. Já aparece o Fury jogando granada. Uma bomba, outra. E o maluco pegou uma posição boa, hein. Não vai saber, não vai esperar. Vamos tomar, hein. Vamos tomar do... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Tipo assim, a mentalidade da Fúria é de um time que... Claro, dende no papel a ser melhor. Olha a Fúria aí, mano. Olha o forçadinho entrando aí. Olha as pistolinhas aí encaixando, fizeram um atropelo atrasado, garantindo bons abates. Cacerato vai subir na rampa. Já se cercou ali o Yuri garantindo seu abate. Yuri! Duas vezes! Ficou encurralado no round passado, mas esse aqui já resolve. E aí, o Kai garante o último abate. Enquanto, tipo, nós picamos o Anciente e os caras vetaram o Anciente. Então, tipo, a Dust 2 nunca foi removida na transmissão. Será que a HUD foi integrada já? Tipo, mano, se foi, foi muito louco isso aqui. É. Eu sei que tem uns... Eu não sei como é que eles usam esse HUD aqui. Tem a bangzinha, espera a movimentação. Beleza. O Mario Gelo já garante esse abate. Que beleza, que cautela. Nossa, matou da base. E não sabem do Fallen. O Buster não abriu ali na base. Agora vai passando infinito. Já sabe. Errou aqui. Tem informação, mas o Fallenzão não vacila. Garante. Vou ver o incendiário ali. Agora, ainda continua com uma boa posição. O Kai para se defender. Vai levar o Neil Allen primeiro. Vai buscar o Gio também. A casa cai. O round fica muito bom para a gente. Agora, os jogadores ali no meio. Dois deles já chegaram até a esquina. É você, hein? É você. Já percebeu ali o perigo. Mas acaba givando o Fallenzão. Pune esse cara do meio para a gente. Até agora já sabem que é para B. Todo mundo já está se cercando. O Fallen pega o Buster também. O Gio em ação. Eliminado. O Fallenzão novamente na cena. Dois smokes nesse comecinho do escuro aí, cara. Saiu as duas da base. É, da Chita. Opa, olha ali. Shell e Yuri garantindo os abates. O Kai leva o seu também. Já estava ali, ó. Shell dentro do bom site da B. O Fallenzão, se não me engano, hoje é aniversário de... Do Guerri? Ah, não sabia não. Parabéns para o Guerri, pô. Todo mundo manda um desejar um feliz aniversário para o Guerrizão. O Monstro. O Guerri que é parceirão do Spaka, né? Inclusive. Grande dupla. Dupla, né? Spaka e o Guerri. Sabe, eles se encontram agora. Spaka de coach da Fúria e o Guerri. Opa. De head coach. Ai, ai, ai. Era um 2x3 aqui. O Ron já estava bem controlado do clipe da Fúria. Mas esse WP já está cantando muito. Agora o Kai sozinho. Que bela bala. Para se levar do Latik. Mas agora já sabem onde ele está. Não tem mais alimento de surpresa. Tem pressão em cima dele. Kai tem que ficar atento. Vai para o clipe da C4. Vai para o desarme. Já fez fechadinha. Vai se está desagando. Sai antes do desarme. Da C4. Ponto. Fica para o Aluim. Não pode elogiar, mano. Ryujin está avançando lá, hein? Cacerato e Ryujin. Matando ela agora. Cacerato. Ai, perdeu. Duelo para o MP9. Mas o Yuri traz de volta imediatamente. Pegando o Latik. Deixando então um 4 contra 4 nessa rodada. A Fúria com 25 segundos vai ter que pressionar essa B. Onde já tem 3 jogadores dos caras esperando. Um deles muito machucado. É um peteleco. E eu cheiro em contra. Errou o primeiro. Mas trocado. Ai, o timing do Buster é fantástico. Faz um duplo abate aqui no alinhamento. E o Kai estava mais distante jogando as granadas. Vai tentar pressionar. Sabe que está preso. E agora vem a Fúria preparando o retake. Tem que estar preparadinho esse retake. Porque, tal de contas, foi a estratégia de início de round. Vem a banca do Fúria para eles saírem. Já vem na movimentação. Fúria puniu o primeiro. Tem espaço. Gainha tempo. Vai pressionando agora. Pode garantir se abate. Já atropelou mais um. Faz o clique e vai para o desarme. Vai para o desarme direto. Olha ele. Garantido um round. A Fúria. Faz a culpa. O timing vai ser crucial agora. Vem a banca. Fala e escapa dela. Vai encontrar o abate. Já se reposiciona. Falem de novo. Para cima deles. Acaba caindo. Cai. O Kai também. E aí começa a seitar um pouquinho. O Kai. Certo machuca os dois. Vamos ver se o Shell vai estar atento para finalizar esse cara. O Yuri vai avançar um pouquinho. Vai encontrar o A.W. Entrando a mira do WP. E agora a sombra de novo. O Shell para cima desse. Já encontra o segundo. Troca de arma rapidamente. Parte para cima dele. Vamos ver a chegada do Shell. Para buscar esse round. Shell. Garante o abate. Mas não tem. Passou. Tomou a banca. Mas assim garantiu a visão. Para buscar o abate do Ryujin. Eles conseguiram fechar. Então talvez seja esse mesmo papo. Tipo assim. Isso. A gente fez tudo certo naquele round. Só o finalzinho que a gente deixou escapar. É isso. Mantém. 3B aqui nosso. 3B nosso. Mas aí tem que escolher a posição de defesa aqui certo. Falenzão passa. Consegue pescar o primeiro. A casa cai bem demais. Está faltado. Não pegou nenhuma kill. Tipo. O Fahen matou. Foi. A gente estava no Yuri. Está ligado. Foi. É uma batida nossa. Mais ou menos. Que roundão. Que roundão. Excelente. Esses caras tentaram dominar um pouco mais forte. Mas eles tentaram tão forte assim. Cai. Tem que tomar um cuidado. Opa. Opa. Que beleza. Prefaresinho. Para garantir que não tem ninguém escondido daquele canto. Foi tudo na testa. E o round fica muito, muito controlado. 1v5. Aí o Latik. Está de andar do P. Mas olha. Está na posição que talvez o Furi não espere. O Cai está dando o piso do outro lado. O Fahen está cravado. Já puni. Já garanço. Agora diferente. A gente vai buscar esse Costas aqui. Não estamos jogando. Deixando esse cara arrebentar com o round. Boa. Lindo. Aí. Beleza demais. Encontrou ali o jogador. Faz a punição. De novo. Mais um round. O Fahen vai buscar o primeiro abate para a gente. E agora a Wynn prepara a execução. Chegando de perto dessa vez. Já gasta em smoke. O Shell encontra um abate no meio da smoke. Cai ali. Ficar cirato agora. Mas a gente pode. Ai. Podia vir a suficiência. Uma duela. Boa. A Yuri. O Shell está de volta. Mais uma vez. Olha ele. Brincando com a smoke. Vai dando os tiros nela. Vai abrindo visão. Para fazer punições. Agora um 2x3. Ai. Eliminado. O Shell de novo. Toda hora aparece o Shell para cobrar. Troca de arma agora. Vai na frente. Passa. Pula. E o Fallen. Com o First Kill. Na segunda unidade. Foi. E mais um. Nossa. Mais AD aqui. 4B. Inclusive o Fallen usando o respawn dele. Já foi. Pegar uma kill. Já rotacionando. Mano. O que o Fallen está jogando. Estou feliz de ver o Fallen. Como a WP. Não como capitão. Não só como capitão. Como a WP do time. Ó. Cusicado. Com sucesso. Não. Mas sério mesmo. Eu falo. E foi amassado ali. Cusicado. Com sucesso. E agora temos um 4x3. Round delicado. Pô. Os caras. Ainda está bom para a gente. Vamos embora. O cara sabe do cara das coxinhas. Ele e o Yuri vão se juntando. Para tentar se livrar. Mas aí o Shell ficou sozinho. Escolheram. Vamos se livrar do cara das costas. Que vai ainda. Conseguir mais uma punição. E agora vira um 2v2. Com domínio. Dessa região. Olha a Bung passou longa demais. Eu não sabia a posição do Buster exatamente. E agora o Kai. Está sozinho. Não está no round. Só a cheira dele. Já encontrou o primeiro. Mas não consegue corrigir. É partindo da punição também. Mas ele não tem mais granada para se defender. Quem tinha ali. É o Yuri. Mas o Smoke não foi perfeitinho. Mas o Shell não vai aproveitar ela. Vai monotar. Leva dois. Aquela trocada rapidamente. Agora o Yuri. Em ação. Não levou ninguém. Deixa o nó ficado. Fallen. Já pula o primeiro. Já sabe o segundo. Vai brincando. Ciranguinha. Banho. Nossa. Segou o Fala um pouquinho. O Latik vai para o plant. Vai colocar o C4 no chão. Ah não. 2v2. Cai. Cai também. E o round fica para os caras ali. Um detalhe. Mas ele já se denuncia. Então opa. O outro lado. Descendo a rampa. Tentando fazer seu estrago. Leva o seu. Mais o Latik. Mais o Obo. Que se pôr da hora. Olha a pressão do Shell. Tentando controlar um lado. Perdeu a rampa. Estamos perdendo o bigão. Podia ser deixado. Nossa. O Obo batendo com a cidade. Experiencia. O Fakai. Leva o seu abate. Mas acaba sendo trocado. Puxou o granada na mão. Plante. Vem chegando de fininho. Passa no pixel. Pode o prender. Mas aparece de cima da caixa ali o Ryujin. O Fallenzão. Fica sozinho. Ele faz barulho correndo. Tentando fingir. Tô guardando o radar do P. Não tô vendo para o round. As escadas não vacilam. Vai em cima do Kai. Ele tá sozinho. Vai definir esse espaço. Ele não pode morrer rapidamente. Chama o Buster. Atenção agora no lado da B. E aí passaram na frente para a costas da B. Os jogadores fizeram uma granada. Estão colocando a fulinha na pula. Mas o tempo tá escasso, né? É só não vacilar. Agora que o round é nosso. Com 10 segundos. Que ela tem que chegar plantando. O Kai tá ali. Atento. Leva o primeiro. Vai trocado. Erra o tiro do Fallenzão. Mas ele corrige a tempo. E o round já é nosso. Não há tempo de plantar aqui. E o ponto é da frente. Vamos ver se o Gio cai. Caramba. Meu Deus. No meio do Cacerato. Passou. O Tome não deixa ele chegar até o região que ele gostaria. E o Kai acaba não caindo no meio do caminho. Mas o Cacerato. Corrige tudo. Baita spray aqui. Mas ele tá preso ainda. Sai de fim. E aí o Cacerato. É a fera por aqui. Brilha. Estrela. Escape. É a C4. Ele tá acionando já sozinho. Quando o Lachin tá entrando aqui nessa B. É pego de lado. E aí voltou o Gio. Perdido no lance. Não sabia. Não quis jogar com o amigo dele. Não quis jogar sozinho. Vai querer chegar sem tempo. Que round. Que a gente agradece, né? Que isso, cara. Que round horrível da... Não. Eu decoço uma possível flashzinha aqui. Acho que não vem. É onde o flash de exalto. O Ryujin. Ciro do Kai. Latina. Não sei. Mas o Yuri traz de volta imediatamente. A passagem pro bomb site agora. Cacerato varou. Vara lá da região do corredor. Surpreende. E a Bang. Perfeito. O Furo não conseguiu pressionar. Os lotavam seguros. Ali os jogadores. E o Gio. Avança. Avança já pegou o primeiro. O Gio chegou. Ninguém antecipou esse avanço. O level terceiro. Eu acho que ele ficou cego da Bang do Falenzão. Entendeu direito ali. O Tyling. O Falenzão. Jure se ferveram. O Falenzão pega dois abates ainda. E agora o duelo de Adalto 3 possivelmente aqui. Falenzão faz a sua Bang. O Latina foge. Dobra da skin. O Sheila já sabe dele. Tenta pressionar. Já atropelou o outro. O Nilo que entrou no meio. Nessa troca. O companheiro dele fugiu. Fala, guys. É. O Nilo, sai daqui, mano. Pois é. Os caras estão ruxando. Valorizam. E o cara... O meu Gio aqui. Bandezinho. O sucomperdele saí da tumba. Tem ali a passagem. Tomou a Gai sem o G. Cai o Buster. Yuri faz dupla bate. Cai esse nível de mais um. E agora é só finalizar. É o Latik sozinho no lance. Eliminado. Pode continuar latindo aí. Que o... Vamos ver. O Nuin. Já plantou na C4. Nessa A agora. O round fica a favorável. Talvez vem a Vang. Fazendo vindo da base. Perfeita decisão. Cai. Churro. Eliminado. Vem ali. Agora o Falinzão, hein. Tá jogando muito de úspera. Mas não foi suicídio dessa vez. Então, DX3. Ele pode estar aberto. Xelo recercando. Fazendo o que pode. E o Kacerato enquanto isso, né. Vem jogar devagarzinho. O time inteiro morreu antes do Kacerato chegar, Peacemaker. E jogar na boa. E aqui estamos arriscando, né. Ai, o Falinzão. Vazou, hein. Vazou. Tá faltando projetinho. Cariano e o Falinzão ficar mais magro ali. Vazou um pouquinho na lateral dele. Tá caindo. Cai mais um de brinde. Xelo traz de volta. Kacerato leva o seu. E o round que está bem complicado ainda possível agora, hein. É, parece que eles estão indo, né. Tentando sobreviver aqui no cantinho. C4 leva os dois. Vamos ver aqui a situação, hein. Um armado. Kacerato vai avançar. Surpreende, G1. Escapa da Molotov também. Consegue dar uma igualada na rodada. E o Kai avança nessa ar. Tem um cara na saída do palácio, mas o restante vem pra caverna. E o Kai tá numa situação difícil. Dá pra matar o primeiro. Matou. O segundo. Fica mais complicado. E o Latiki não tá vacilando, né. Não tá perdoando. Tentando. Kacerato tenta antecipar, mas se ele abrir mais um pixel, ele ia ser punido. Ele não dá mais um passo pro lado. Ele pega o cara do palácio. Onde pode ser bom pra gente, né. Com a posição do Shell, que vai chegando nas costas agora. O Nilo tá muito próximo. O Shell já levou o primeiro. E o Kacerato busca mais um. Onde se entra, não entra o mapa na rotação competitiva. E a Valve não tem nenhuma... Não é constante, né. Do nada, ela vai pegar um mapa novo. Do nada, ela vai pro mapa antigo. É na cabeça dele, ó. Ai. Ai, ai, ai. Na cabeça dele também. O Ryuji acertou tiro agora. Esse aqui eu não entendi, Guilherme. 5v3. Essa armada aqui eu não entendi. O Kacerato pulou meio. Sozinho. Aí ele se meteu no rato. Porque tinha um cara atrás da carroça já. Ele ficou preso. Ninguém ajudou ele. Nisso, rolou um pezinho na B. Beleza. E aí o Kai achou que tinha um timing ali, né. Pra de repente matar o cara do rato. Vai tentar fugir. Mas tem um cara na A. Aqui fez barulho, hein. Você fez barulho. O Ryuji estava escutando. Garante esse abate aqui. Então protege ali a sua WP. Protege a sua AK. Tem uma outra W dropada nessa ligação. Que ele pode tentar recuperar. Exatamente o que o Shell vai jogando pra trás ali. O Ryuji tristemente vai dropar a AK dele, né. Porque certamente estaria muito satisfeito em guardar uma AK. E agora aqui no palácio tem o Neelan. Já cercando. O Ryuji vai entrar na mira dele. Não tinha como saber. Não tinha como imaginar. Que já tinha outro cara cercando aqui. E o Shell vai tentando sobreviver pro lado da parede. Abre! Bem demais! No scope ali no Nila. Aí a Valve pagou 150 mil dólares na Fusca, né. Pelo que vazou. Olha o Farinzão punindo o Buster ali. Então sai na frente. Shell já leva o dele. Claro que a gente não pegou nenhum dos dois kills na tela. Vazou, Shellinho. Só não morre, irmão. Isso. Ele teve uma segunda chance ali agora. Mas olha o Neelan. Perigoso. Avançou sozinho. Criou uma esperança. O Ryuji vai tentando participar. Ah, ele causou mil pisos. Meteu um 180 nele o Gio. Erra o tiro, o Farinzão. Pressiona de qualquer jeito. Fica cego. Meu amigo! Que desastre esse round! Num piscar de olhos, a Fúria apagou. Desligou o cérebro. Foi. Cada um foi fazer o que queria ali pra cancelar o plant. 6x2, rapaziada. Aqui a gente já não ganha mais o Ralf. O mapa é SCT. Mas também não é tanto assim. Se a gente conseguir fazer uns 4 rounds aqui e ganhar o pistol, tamo vivo. Eu vou mirar uns 4 rounds aqui. Nossa. Deixamos imaginar. Os caras iam comer ali o Eren na smoke. Atropelaram ele já rapidamente. Cacirato trouxe de volta, mas morreu logo depois. E agora só um highlight pra salvar a gente. Porque os caras vão entrar nessa B. O Ryuji sozinho. Pamp, aparece. Já pescou o primeiro jogador. Ó, o Ryuji vai ter o contato, vai levar um e vai esconder. Nice. Bela bate, tranquilo. Voltou pra trocar tiro. Busca mais um. Será que eles imaginam que já tá ali o Fallen em posição? Ai, o Fallen. Entendado? É, a movimentação latique. Aparece o Fallen por ali. 6 segundos. Vai tentar plantar a C4. Vai colocando a mão no chão. Não, acabou botando sim a C4 no chão, mas tomando. Mas valeu a pena aí. 6x3. Você ia falar desse código novo que tá rolando? Acabei de ver. Exato, é. Eu ia mandar um... Eu ia dar um salve pra galera que curte isso, né? Vamos tentar no próximo round aqui. Aham. Esse que já começou, então. Já garante um abate e o Fallen de início lá no meio pra gente. Já busca vantagem, já deixa os caras meio barata-tonta. E agora? Smokezinha tentou fazer a passagem de Yuji. Falei que tava ali ainda dentro. O Kai tá na boa posição, mas o Buster consegue um abate na Smoke pra cima do Kai. O Kai não tava nem postado pro candinho da parede pra ser o prefire normal. O Fallen é surpreendido pelo Milan. Mas aí, opa! Cacerato! E boa sorte. Nada feito, querido. Escondido. Round perigoso pra ficar na posição curta à distância como essa do Cacerato. Vem a tropa toda. Ele tá trocando de arma, meu Deus do céu. Por quê? Acaba sendo eliminado. Só tu leva um Cacerato, parece que não o levou também a piora. O Kai tá em abuso, tá no meio do pagode. Não sabia que lá do olhar o Milan acaba com o round. Mais um abate pra ele. Yuri. Tinha pela base, mas tá difícil de jogar. E o Kichelo passou ali. Tentou passar. Meu Deus do céu. Ainda bem que não passou a D. Olha Yuri tentando se esconder aqui. Já vazou e não tem trade, hein? Já vazou e... Não tô entendendo essas jogadas, velho. Por que a gente tá se metendo... Por que eles tão trocando de arma, velho? Cara, não tô entendendo por que que eles tão trocando de arma. Por que que eles tão... Porque ele morreu, escreveu. E agora o Kichelo tá aí na frente, tentando fazer o estrago. Então existe um mundo que o round volta aqui ainda. Mas vamos considerar como se não tivesse esse mundo realmente, né? Considerar que o round tá valendo. E agora o Buster já dominou essa área inteira, né? Já tem o controle aqui. O Kichelo tá marcando demais perto da ligação. Talvez ele não saiba do Buster ainda. Ele quer atrapalhar a passagem de jogadores. Vem a banho em cima dele. Ele abre. Mas é perigo lá. Tinha que mandando bem demais da RUP pra fechar essa rodada. Pessoas na linha de frente aí arrecadando doações. Tamo junto. Pistol. O importante é ajudar, rapaziada. Vamos pro Pistol agora aqui. Ryujin já se livra do Cacerato primeiro. Domínio avançando a caverna. Kai e o Kichelo. Já se vai o Kai também. Fallen e Yuri tentando fazer o possível. Dessa vez não encaixa a pistola do Fallenzão. E a UIN vem muito forte aqui nessa miragem. Então pra fazer o nono ponto aqui. Sem plant da C4 pra parte da Fúria. Esse par então vai ser o momento de rodar aqui da Dzinho. Pra não ter a Dzinho nos rounds armados. É isso. A Fúria não vai ter como comprar agora. É isso. Agora aquela Fúria tem trabalhado juntinha. Nossa, o Tatiq ali que tá tentando. A Tiki, perdão. Tá tentando fazer a diferença. Acaba se dando mal. Perdemos o Cacerato nesse round. Mas ainda assim já temos o controle da situação. Só que o Neelan tá esperando o tempo errado ali, né? Pra equipe da Fúria tentar jogar. Meu Deus, a Dio Fallenzão chegando. Encurtou a distância pra BNP9 poder cantar. Tem uma darpeta por aqui. E vai ser só guardar. Pelo jeito, cara, nosso adversário. E agora entrando a Fúria rápido. E o Yujin gasta uma smoke no meio do caminho. Pra criar um caos. O Cacerato consegue desarmar ali. Esse perigo, esse problema. Gil. Lega o Shermas. O Kai traz de volta rapidamente. A Gioia-Fury tenta ainda continuar insistindo nesse agressivo. Ele tem que voltar mais, na verdade. E caramba, a Garrafada bateu ali no CT. Ficou melhor ainda a posição da Fúria-Furro-Nove. Eu acho que com essa tabelada ali. O Yujin mata o corredor dessa região. O problema é que a gente não conseguiu o Plant ainda. Tá saindo agora. Plant pra base. O Kai plantou. Kai plantou aqui a C4 agora. Vira um 2v2. Kai e Cacerato. O Kai-Cerato aqui. Essa é a dupla. Nice. O Kai-Cerato já garante o abate. Resta só o Buster com 20 de HP. É um tirinho. É um peteleco. Mas o Kai-Cerato tá dando muita cara pra ele. Pou. Vai sozinho se vingar. Se vingar não, né? Mas aí acaba tudo. Nós não conseguimos fazer a pressão. Olha o pezinho rolando. E ele escapa dele a tempo ainda. De sobreviver. Vai ver ali o Gioia chegando de fininho. Garante esse abate. Corrige um pouquinho os problemas. O Jovem da Rúlia que teve a calma, né? Pra poder dar uma resetada na rodada. E ainda vai chegar na entrada essa A. O Jovem. Olha o primeiro do âmbito que ele ouve. Vai avançar. Faz um duplo abate. Deixa o Fallen sozinho no lance. Deixa muito machucado o adversário. Só mais um tirinho. Só mais um tiro. Garante esse debate agora. Pega C4. 4, 15 segundos. Não há tempo de perder. E o cara tá avançando aqui na base. O Fallen pega o do L. Faz. Nós, o Mugotopo tirar o cara da areia. Ele vai se apagar aqui, né? Fica naquela região. Chama atenção ainda. Eles procuram por ele. Quando o Ryujin abre no caixa-fogo. O cara da areia aparece também. A Furin não soube lidar com a situação. E agora, né? Vai entrar na B o Cacerato. O Fallen já fez a rotação com a C4 pra lá. Mas cai o Cacerato. O próprio Kai também eliminado. E o Fallenzão sozinho. Passa do Pixel. Né? Parece que não vai plantar. Não tem como. O cara vai antecipar ali. Não é possível. Acho que não antecipor. Plantou a C4 Fallen. Tem round pela frente aqui. Ele erra os disparos. Foi dada a oportunidade. Não aproveitou. Talvez nem em princípio não espere por isso. Kai dormiu no Pixel. Dormiu no Pixel ali. Essa coisa tá perguntada pro Fallen. Não sabe do cara do Bomb ainda. Mas o Fallen leva o primeiro. Xena busca mais um. O que é isso? A casa Kai pra One Win. E a Fura consegue continuar. Então, começa devagarzinho. Mas, ó. Avança o Palácio. Caverna em dois jogadores. O Kai tá sozinho no Palácio. Já viu o primeiro. Conseguiu sobreviver no duelo. Consegue garantir esse abate. Já não vai deixar esses caras tão confortáveis. Que beleza, Lati. Perdeu a paciência. Nice. O abate... O abate do Kai forçou ele a jogar também na B. Se deu mal. Buster pescado. Round. Ai. Ia ficando maravilhoso. Já tomou uma pedrada. O Yuri ali. Será que tu finaliza o Nilan? E aí? É só realmente garantir o ponto. Já dominamos esses passos. Mocca de ligação. Passagem pro El. Tem um cara lá. É o Nilan. Derruba esse maluco. Ah, ele matou dois. O Busta é... Pega o seu também, não. Cacerato contra quatro. É inacreditável. Mas ele tá curioso, ó. Ele tá louco pra morrer. Buster. Já viu um terrorista win. Ah, Zikraat. De problemas, né? É confiável realmente. Lodoaldo Carlos. Gigante. Salve, salve. Bom dia. Saudades. Como é que você está? Vambora. Tá valendo aqui. Antes, você pode já realizá-la por parte da fura. Mas alguém vem com a vontade aqui. Não é sem redomínio. O Buster já que foi fechado na piscina. Tá preso. E o Yuri é derrubado. Xelo. Leva um, dois, três. Façam fila pro Xelinho. Ele faz a diferença. E o round é todo nosso. Esse do Xelo. A smokezinha do tapete. Já tá preparadinho pra fazer um atropelo ali. Mas olha só o perigo. Agora sai do cantinho do Nip. O Niman. Encontrou uma maneira de fazer a punição. Sai com pouquíssima vida. Mas o Ryujin aproveita muito bem a smoke pra sair fora também. O Kai tá procurando o Ryujin na areia. E ele já saiu daquela região. Então não conseguimos trabalhar muito bem ali nessa saída, nessa passagem. Agora é só o Kaique. O Pai tá segurado do lado. Ponto pros caras. Então é diferente você jogar uma partida com pessoas do mesmo nível que você. Com pessoas do mesmo tanto que você. Inclusive o KNG falou sobre isso na Grasera Talks essa semana. Tipo, ele já é um cara que era experiente pra caramba. Jogando desde 1.6. Um jogador da hora. Entrava num time com o Coldzera, com o Fale, com o Fê. Pô, ele não tinha muito poder de voz. Ele deve estar com medo de errar o Kaique pra caramba. E aí fica tudo mais difícil ali pra ele. Encontro o Nila. Não tem medo de errar. Não tem medo de ser feliz. Não tem medo de castigar. A equipe da FURIA. Nossa, ele malotou. Ele malotou. Deu a volta. 4K. O KC lá te estraga ali os planos de fazer o Ace. É, roundass pra um win, ué. Aí jogou muito, hein. Pelo Screda. Nada muito imediato. Mas pelo jeito pode ser uma batida de meio de round agora aqui na B. Mas o Latic pune o Xelo. Que tentou ser desmogo sozinho primeiro. A FURIA pode chegar aqui agora pra atropelar. Uma incendiada foi realizada. Kai. Antecipa! Bala dele! Garante o duplo abate. Busca a responção. Urva ali com o dólar e o Ginho. Estergou pirando tudo, né? Pegou o Xelo se mexendo. O Xelo vira, busca esse abate. Yuri leva o Gio também. E as coisas começam a dar certo pra gente. Já levando aqui a rapaziada. Vamos ver a troca agora. Yuri pune o Buster! Agora cinco contra dois. O Tobi fica jogado no Ninho da Smoke. Smoke não tá certa. Motoki mais torta ainda. Mas um cinco contra um agora. O Nilan tá na posição ali de tentar o Ninja Defuser. Mas o Nilan... A capa Smoke na posição surpreendente. Pode ter visto o Kai também. Kai... Preocupado com um lado. De novo, hein? Tá buscando aqui a responsabilidade com a capa do super-herói. A FURIA vai fazer a execução de... O que é isso? Olha o FALEN rush. Entrando na frente e já dá no pé. Ele tá no certo! Entra e já dá no pé. Mas errou a flicada. Yuri garante seu abate também. Deixa agora um 2v3. O Ponte C4 tem que ser realizado. É Yuri Cacerato. É a dupla, hein? O FALEN é maluco. Olha que ninguém quer jogar. Tá com medo, rapaziada. Ele tá com o pé ali já. O Nilan. Ai, parece que Cacerato errou de spares. Eu busco Nilan agora. Tá com o Ronde seu, Yuri. Traz isso. Traz a arma, Yuri. Cadê outra arma, Yuri? Só tinha essa da do P pelo jeito ele escondido com ele. E o Rijin não deixou ele jogar. Punido, eliminado. Ponto da UIN. 5 ao 4. Aqui em direção a esse lado da A. Apareceu a adversão. Cacete, punido enquanto isso na B. Acaba caindo ele. Cai o FALEN. De novo, né? O Xero fez a passagem pra dar a volta pelo mapa inteiro. FUREN. Tá, gente volta aí mesmo o cara escondido o tempo todo, né? Dentro do bomba ali. Não vai jogar esse round. O Yuri vai jogar. Volta. Perdidinha, FUREN. Perdidinha. Sem saber se joga ou não joga. Não tem uma tempo de plantar. Não adianta pintar. Tem que se esconder pra não perder a arma. Mas é meio falso. Eles têm papel fundamental na... Em controlar essas regiões também, cara. Não é a responsa do FALEN. Lá da banana fala. Olha, como é que tá o MEI aí, galera? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Vai abrindo o Angu Yuri. Não vai conseguir esse espaço. Perfeito, cara. Olha o que o Nila tá pronto. Cara, ele já tinha... Ele arrebentou no segundo mapa. E o que joga é o Nila. Eu não era muito fã do jogo dele, mas... Tô passando a admirar. Nessa série aqui, cara. Tô jogando muito bem, cara. E se ele é o capitão do time ainda... A Nila tá em dia. Os caras crescem demais, princípios. Absurdo o lance do Nila aqui. 7x5. Mais tarde, né? Muitas vezes aqui na inferno... Nossa, claro que o Caldela nas granadas, mas o FALEN chegou somando na B. Pune o primeiro jogador ali. Abre o caminho pra gente. Deixou a granada e vai embora. Vai embora. Traz a drop-in pro outro lado do mapa. Pra criar mais um caos. Pra deixar os jogadores mais em choque. Mas será que tá no Angu? O Yuri puniu ali o Nila com aquela HE que foi jogada da areia. A Liza já chegou pelo Nip. Vai ter banho no Cacerato. Pra ele mesmo aparecer. Já viu dois jogadores. Acabou levando só o primeiro. O Yuri já púria o Geo. E a púria defende esse round. Exato. Tem que ficar de olho, mas... Vou fechar pelo menos o mapa aqui. Vai ter um adversário. Nossa, mas o Shell foi deletado ali pelo JOK. Ele levou o FALEN também. Round que era bom pra fura. Round quebraram os caras. Talvez o Kai tenha o timing. Nossa. Nossa, mas caiu o Cacerato pescado na B. O Kai fez barulho. Escutaram o Kai rotacionando ali pro redor. Olha o Nila onde tá a HC4. E o Nila vai voltando. Esse round aqui é... Impossível de ler, né? Que loucura isso. Yuri, Yuri vai encontrar o cara no tapete. Yuri! Derrubou a C4. C4 dropada. É a chance. 15 segundos. É só o Yuri segurar mais um jogador. Ele consegue. Acabou. Acabou o round. Nossa. Os caras ficaram perdidos também, Piss. Não tinha o que fazer. O Yuri escolheu o lugar certo. Deu certo pra gente. Deus abençoe o Yuri. Nessa maior loucura possível, cara. Pensou no cara do Varad. Ah, ele tava full granada. E o chat falou aqui. Então, beleza. Ai, ai, ai. O Yuri tá subindo uma flash. Os caras deram a volta no Nip. A gente não tinha informação quanto a isso. A gente tava com três jogadores na B nesse round. Dois caras na A. E eles não dão nem pra comprar. Pra... Passagem pro Feira e pro próximo campeonato. Que? Que a banana tá muito forte. Você banga e mata o cara. E mata o cara, né? Olha esse round, ó. Esse round tem três tapetes, ó. Ó, chama atenção na B ali. Eu vou primeiro. Faz barulho o Kai agora aqui por causa da rotação. Já perdeu o Shell na B. Esse cara tá ameaçando lá. Agora saindo do bom do tapete. Vai castigar o Kai e o Yuri eliminados. E é mais um round que os caras vão ficando com ponto. Mais uma situação onde o Filing teve cara que os caras começam a spamar e ruxa a B, tá ligado? Não, não dá. Sem ninguém escutar. Aí é foda. Não dá, não dá. Bom, vou focar aqui porque 30 segundos. A execução de entrada dos caras agora que eu sabia. O Cacerata tá por ali. Abriu bem. Já abriu dois. Valeu o terceiro. Cacerato! Nem viu ninguém. Ah, não. Aí era demais. Matou quatro. E aí, né? Os caras não voltam mais. Ah, os caras vão voltar pra aquela área. Ganharam vários round lá. Vieram um pra B. Não deu certo. E ele escondeu a W, hein? Olha, pra base CT ou pra outra passagem. Enquanto o Xelo aparece de fininho, Nilan! Eliminado rapidinho. Cacerato preocupado com as costas ali da B. Faz muito barulho de oi. Então o Cacerato vai ter a vantagem. Vai fazer punição. O Xelo continua com o domínio. Com 10 segundos. Não tem tempo a perder. A equipe da OneWin. E a Fúria chega a mais um ponto. 12 a 11. Só tem mais um match point. A OneWin. Pézinho, a Fúria. Pézinho. 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 Pézinho subia. Pézinho rolou. Ai, ia caí. Ai, ia caí. Achei que o 3G ia ser maior. E foi. É. O Xelo foi puxar a granada ali. Ficou vendido no lance. Não imaginava o pézinho acontecendo. E aí fica sozinho o Cacerato agora pra fazer a defesa. Ele gastou a Smoke. Os caras gastaram a Molotov. E agora a passagem em direção ao Nip. Tá o Kai e o Fahler por aqui. Está diferente. A gente não tentou isso antes. Então pode surpreender. Fahlerzão. Já pescou o primeiro. O Kai leva mais um. O Kai. Não. Só me voou um. Mais um. Yuri. E agora? Tá na mão dele, velho. Precisa, cara. É teu, Yuri. Precisa aparecer. Não pode cair de graça. Aqui. Levou o primeiro, Yuri. Vai ser trocado. Não! Fahler, eliminado. Molotov é boa. Pode queimar. Pode finalizar o jogador. Ele afagou no último instante. Se cai o Cacerato. Fúria eliminada. Do campeonato. Três mapas apertados. 16, 14, 13, 11, 13, 11. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.